Fala pessoal do YouTube, mais um videozinho aí então, dá uma dica aqui rápida Pessoal, acústica é muito importante aí, então tenta sempre colocar o som aí num lugar tipo de quina pra parede, assim sabe Pessoal, até pra quem usa o som aí num quarto, né, que tenha armário Você abrindo as portas do armário, você consegue sentir uma diferença, entendeu Dependendo, por exemplo, você abre a porta aqui e aí você sente mais grave, sabe, no lugar que você tava, entendeu Então, acústica é muito importante Vamos lá, tocando a música aí a pedido E tem mais de um milhão E tem mais de um milhão Se quer falar com a gente, o meu bem Por isso, é bem que o contou, regador Eu faço o rap com o André